E aí, já fez os pedidos todos? Tô pensando e tô fazendo. Será que eu posso saber de pelo menos um deles? De jeito nenhum. São pedidos secretos. Tomara que a calcinha vermelha dê muita sorte. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra você também. Eu acho que eu perdi a meia-noite. Feliz Ano Novo, Simone. Pra você também? Simone, onde você tava? Você sumiu. As uvas. Eu fui buscar as uvas. Esqueceu? Não, vai. Que que é? Que cara é essa? Não fui eu que ganhei o seu primeiro beijo do ano. Não ganho o primeiro beijo, mas em compensação, vai ganhar todos os outros beijos do ano inteiro, vai. Feliz Ano Novo. Vem cá, vem cá. Não, vai. Não, vai. Feliz Ano Novo. Desde a minha sangra, até a a essência da minha ser. E para o teu amor, que é o meu tesouro. Tenho a minha vida toda, inteira à Tuas pies. E tenho também um coração Que é só te cuidar, amor Que não conheço Muita, 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 muita saúde Que esse ano por ser Seja tudo dentro dos conformes Oh, minha filhinha Eu te desejo mais tudo, tudo, tudo de bom E olha, juízo, Thelminha, juízo Pode testar, mãe Feliz ano novo pra senhora O que você tá fazendo aí, moleque? O senhor disse que não dá sorte comer uva e pular a minha noite? Pois então, tô fazendo as duas coisas Mas tá difícil Pois pode parar Não dá pra ouvir falar ao mesmo tempo Você falou, estragou a simpatia, pronto É, vem cá, moleque, me dá um abraço Feliz ano novo pra você O senhor também, seu tio? Tudo de bom, que você seja muito feliz, tá? Me dá uma uva Não vai me dar um abraço, não? Claro Primo Mauricinho Tava procurando você Tava te esperando Pra quê? Por favor Oh, 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 oh! Você não pode imaginar como é bom ter você aqui, depois de tantos anos. O melhor do ano que passou foi, sem dúvida nenhuma, na sua volta. O melhor do ano que passou foi a nossa volta.